A CIDADE NO BRASIL Com mais umas missões do Red Dead Redemption Estamos aí a transmitir para o Twitch e para o TheLive Quem quiser pode seguir Agora ao stream tanto no Twitch quanto no TheLive Agradecer aí uns follows para ajudar aí no TheLive Também está aí o link do Twitter e do YouTube Onde eu costumo fazer umas reviews Então vamos continuar aí Como é que eu to de Armas Não Não Você acha que isto é uma fantasia para mim? Eu não tenho a energia para isto agora. Ei, Ata! Eu não sou estúpida, eu fui vergonha. Oh, isto é muito doloroso. Oh, não sei. Ah, não sei. Não sei se eu devia fazer esta missa. Estou tentando ver aqui. Então, diga-me, são as suas pessoas, eh, jacobites, ou... amadores ingleses? As minhas pessoas eram peçantes. Não tínhamos tempo para a política. O meu pai dizia que não era política. Aquela velha do mundo não tem nenhum lugar aqui. Por que? Porque não tem nenhum julgamento aqui? A maioria das pessoas odeiam os negros. Eles odeiam os negros, os negros, os negros, os negros. Mesmo nós, os negros. Você não é tão livre de política. Eu odeio todos, apenas o mesmo. Bem, nesse caso, você vai querer o que eu encontrei para nós. O que é? Eu estava estando por um pouco de dias atrás. Eu comei a ver esse cabelo. Um monte de fãs estando por fora. Eu não pensei nada. Mas então, eu comei a ver esse cumprante lá no rio. Ele me diz que é uma equipe de fã. A equipe de fãs estando por um trem. A equipe de fãs estando por um monte de fãs estando emmeraldas. Um grande fã. Ele compartilhou a fãs estando. Então, eu roubou a fãs estando. E você acredita ele? Não, não. Se ele é certo, vai ser um grande fã para nós. Eu vi três de fãs, talvez mais mais. Mas eu acho que você e eu, você pode fazer isso realmente fácil. Ok. O que é? Vamos ver. 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 How far is this place? It's a bit of a ride, not too bad. Back up north to stretch, not far from the state line. All right. So, what were you doing riding around up there anyway? Sniffing around, looking for the take. They got a long nose for these things. A Dutch sempre nos honra para chegar lá e trazer dinheiro, não é? E certo, então. Eu não sei como alguns de outros lá, sentindo, esperando para ser contado. Eu vou fazer isso. Eu vejo você sentindo muito bem. Eu quero dizer, eu não sei o Codlin como o resto. A Dutch sabe o meu valor para a causa, e desde o momento que eu conheço ele. Você tentou matar ele, se eu lembro da história certo. E ele me mantém, não é? Ele viu algo em mim, ele disse tanto. Eu acho que a Dutch é bom ver as coisas em pessoas. E enquanto estamos falando sobre dinheiro, você está claro como funciona. Nós dividimos em meio, a outra parte vai para a gang. A Dutch mantém todos os nossos salvos em casa em um lugar seguro fora de campo. Sim, sim, eu sei. Quantas vezes você tem que me dizer, o que é que a caixa por dentro da sua tenta? O que é que eu tenho que fazer agora, então? Camp funds, suprimentos e o tipo. Na verdade, você não sabe isso. Isso significa que você não colocou muito bem. Eu sempre pago meu dinheiro, não se preocupe. Você é certeza que você escutou esse lugar, certo? Sim, você vê? Isso é por isso que eu queria você por isso. Você ainda é um doutor. Eu não sou só um filho de um filho. Eu já vivi uma vida de malha. E você certamente não mantém isso em cima de dentro. O que é aquele trabalho de tremendo com a deóiwagon? Eu fiz um bom show lá, não é? Você foi derrubado. Ah, isso é o que você escolhe de lembrar. Nós fomos fechados, nós fomos fora de lá. Você foi derrubado em Blackwater, também, não você? Não, foi um caos. Você foi derrubado com o Mac? Não, eu não vi ele. Eu esqueci de vocês no momento em que ele estava saindo de cidade. Eles se aproximaram com o Mac, alguns dias depois. Davy foi terminado pela hora que nós chegamos nas montas. Jani não conseguiu mesmo fazer isso tão longe. Os bounte-hunters me empurram, me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram, me derrubaram. Eu não me lembro de nada sobre nada, eu sinto. Bom. E é hora de que as pessoas deixem de dar um tempo difícil sobre todo esse negócio de Blackwater, se me perguntar. A man não é uma fortaleza, você pode planear, você pode usar a cabeça, mas você nunca sabe o que você está indo indo. Sim. As pessoas sempre querem desculpar a alguém quando as coisas acontecem. Não, não se preocupe. Como é agora? Não há muito tempo, Foda. Deve ser mais devido. Tudo bem. A parte de fora, está quase lá. A parte de fora está chegando. A parte de fora está chegando. Tudo bem, vai estar na frente. A parte de fora está chegando. Aqui, Morgan. Vamos deixar os cabelos aqui e ir para o resto. Eu não quero que eles ouvem a vir. Aqui, eu vou lidar com eles. Vamos ter certeza de que mantemos um deles vivo para nos dizer onde eles gastaram dinheiro. Espero que você conheça o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? A Ava Nacional. Estados Unidos. Olha! Há uma de fora. Isto é bom. Isto é? Deixe-a para mim. Eu vou falar. Você se levanta. Estou. 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 I wanna give you about 5 seconds to get the hell out of my property, boy. Look, don't want no trouble. Just thought you might like to know we passed a big party alarm and headed this way. There were dozen of them coming up east. What? Where? Right here. Get all fire up. Here come the rest of them. Put it in. Você é o único que está faltando! Deixe-me agora! Ok, ok, eu deixo-me. Não pegue. Eu não estou armado. Diga-me onde você gastou o dinheiro, e nós vamos deixar você viver. Ok, ok, dê-me fácil. Dentro da janela, nos jardins, se você colocar a mão entre os caminhos. Ok, você pega o dinheiro. Eu vou guardar a luz aqui. Você sabe o que? Vamos sair daqui e não se torna. Então, aqui estamos. Nós temos algumas coisas boas. Por que você vê o que mais você pode encontrar, Sean? Dizemos que não temos problemas, não é? Você fez bem. Vamos ver o que é o dinheiro primeiro. Eu fiz isso tudo por mim mesmo. Uma boa parte. Ok, ok. Você ouviu ele, certo? Ele disse que o caixão estava atrás de uma caixão no quarto. Está bem, tem calma. Está bem, tem calma. Está bem, Anthony? Não queres ficarmos bem-vindo, não é? Ei, está lá. Estão lá. Vamos ver se está aqui mais alguma coisa que eu já vou. Está aqui, depois tenho que ir embora. Oi? A pistola fixe? Isso é mais assim. Boa trabalho. Ei, o que foi meu carro? Eu encontrei um lugar, não é? Tudo bem. Aqui. Mas não esqueça de dar o campo. As suprimentos não aparecem de mágica, sabe? Tudo bem. Não precisa de leitura de novo. Vejo-vos de volta no campo. Nunca sei o que as pessoas foram estachadas. Não tem que haver outros lugares, assim. Não tem que ir embora. Estão ali uma carta. A virar. Ok... Onde é que a gente está? Onde é que eu estou? Estou aqui Posso ir fazer esta missão É uma coisa aqui para investigar Aqui está esta cidade vazia Capítulo O que é? Vou ouvir os cães Não deve dar para abrir Olha lá O que é? O que é? O que é? Tem que tentar estamos ali Vem aqui para o... Vem para se... Vem aos tiros aqui Posso ir por esta estrada aqui também Acho que não seja jogar as cartas Não sei lá Amulação O que diabos está olhando? Desculpa Não, desculpa Estou arruinado 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 É um desastre Quem quer ver uma mulher Rangir animais Quem não tem animais animais Vem para a América Vem para a terra de oportunidade Vem para a terra de oportunidade Vem para a América Vem para a palestra Eu não queria estar na armada Agora olhe para mim O antigo git vai ter um dia de campo Eu realmente não entendi nada Eu tive um ato A mulher mais inteligente do mundo O antigo Veja ela Veja os animais E você era a mulher Claro que eu era a mulher Olhe para mim É a palestra A pintura A dor Ninguém quer ver um homem Rangir animais E ninguém quer ver uma mulher Rangir animais Ninguém quer ver uma mulher Rangir animais Poder eu pegar a sua arma? Eu quero me machucar Você vê? Eu estou pegado O que? Minhas animais Eles escapararam E agora eu... Eu estou pegado O que escapararam? Um pricioso rangir animais Desde as lindas das hinduas Um fantástico Elusivo Zebra Desde os plains de Ongo Bongo Às lindas de Limpopo E um magnífico Lão Desde as lindas de Tanganyiki Eu vejo seu problema Eles são muito difícil Por aqui Olha, amigo Ajuda uma pessoa Eu estou muito desesperada Se você vê algum de eles Estou você trazer eles cá aqui Se eu ver um pendente Se eu ver um que ou um lion Ou um rei Ou um zebra Secarem Exatamente Se eu ver Eu acredito que o zebra É só o Lord Uma criatura de Arnold Sod, uma criatura distintiva que ele é. Eu vou fazer-lhe um tempo. Tudo bem. Madame? É Bloddy Margaret, não Madame! Bloddy Margaret! Margaret. Mestre de f***ing danger. O que? Encontro os animais que fugiram. É estes? Deve ser. Ok. Então, buga lá. Deve ser culaço, certeza. Isto é o comboio aqui. Pires. Melhor não passar confiança. Nunca joguei. Foi isto online. Não sei como é que é este jogo online. Por acaso. O que é isto? Oi? 120 paus. Epa. 120 paus é muito grito. X canudo. Tenho de ter cuidado. E devia de ir... Estes com apenas apenas... E contigo. Ia-lhe... Echa? Epa. Este cavalo é um perigo. As barras delas... Sim. O que é que eu tenho que fazer para apanhar a zebra? Primeiro vamos a analisar. É uma mula? É uma mula pintada. Mulas podem se encontrar nas fazendas. Ramíneas. Mulas se encontrar preferidas aos coales para trabalhar pesados. Blá blá blá. Iscas chiquistas. Próximo. Vamos, garoto. Próximo. Vamos. Vamos lá. Mas como é que eu a levo? Será que eu tenho que ir para cima do cavalo? Mas eu vou levar... Não, não quer matar o bicho. Mas como é que eu a calma o bicho? Mas como é que eu a calma o bicho? Ok. Ela segue-me agora? Não anda. Anda zebra. Zebra mula. Vamos lá. Vamos ver se ninguém mata esta zebra. Tenho que ir para ali. Vamos. Vamos. Vou. Vamos lá. É que eu tenho que sair deste distrito. É só procurar daqui. Oh zebra maluca. Não me mandas para o chão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah bicha. Vamos embora. Viste? A trote, a galope Quer dizer, agora estás encostada Não sei é como é que se apanha um leão Acho que me tem um bicho qualquer A mamula pintada de zebra A mamula pintada de zebra Bom, você não pode chamá-lo assim Embora ele é tão zebra que você é A mulher Oh, amor Você erra achou o ponto, não é? É uma ilusão Você erra achou o ponto Mas é uma ilusão Um, eu vou fazer uma luta de um negócio, lese-oing a um pobre de um ser humano no país do MUMBO JUMBO e enviando aqui, para que ela possa dançar a polca! Ou se torna. Aí, na glória dos arco-lamps, algo mundano em algo extraordinário. É a diferença entre prosa e poeta. É alquimia! Estamos vendendo sonras, meu amigo! Bem, se eu... Não! Você não me pagou com títulos para o seu show. Ah, sim. Bem, não é todo mundo um café. Falando sobre minha pagação. Claro, claro. Eu vou fazer um tempo. Mas, primeiro, precisaremos de todo o menagerie antes de pensarmos sobre isso. Minha assistência foi para o tigre. Tigre? Sim, sim. E levou o nosso restante lion, para que ele possa lhe dar um pão. Eles estão lá no caminho de Caligar. Por favor, eu não gosto de perguntar. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. O que eu posso fazer? Agora... Gete das cães e você encontrará a rua! Isso pode te levar a direção! Não, quero ver onde é que fica a cena Tem que ir pra ali Tá aqui pra baixo Pé de Rhodes, bora Vamos ir por aqui Isso, patinho bonito Aqui é uma ponta Uou What the fuck Tá-me a querer fazer uma empescada este gajo Estes gajos queriam-me fazer uma empescada Cabeça desse cabrão Estes gajos queriam-me fazer uma empescada Estes animais Queriam-se cometer aqui Eu vi logo uma ponte Eu fui buscar 4 dolarzinhos Uiuiui Neste gajo Acá Vamos lá saquear os outros Já te controlavas Eu não percebo esta treta Ali Epá, estou a apontar com o rato pra ali Caraca meu É um filme É um filme 3 dolar Mais 3 dolarz Estes gajos Estes gajos É que andai no meio das coves É que andai no meio das coves Um혀 O cavalo O cavalo Justamente costumam ter Cavalo é este É um孩子 Um É um tene É bonito Só para c hoop Éonilo É bonito este cavalo Porquê que a gente camou? Porquê que o meu cavalo não vem para o pé de mim? Vamos lá Vamos lá Vai 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 Vá nos com este cavalo diga que eu Os matei e essas tretas Mais um bicho morto Mais um bicho morto Aparece aqui um crocodilo Olha o morto Ih jesus que a cena do mal Onde é que eu tenho aqui? Tenho que ir para aquele lado Mais uma ponte Debes ter cuidado com estas pontes Debes ter cuidado com estas pontes There we go Aparece Oh Oi senhor Você perdeu um tigre? Sim, encontrou um? Não Eu encontrei um caravan Lá Eu encontrei um carro Margarita disse que você vai precisar de uma mão Oh Ele não está errado Esse tigre está morrendo Eu enviou o nosso melhor lion para encontrar ele E... Agora ele está morrendo também É um verdadeiro predicamento Você é um lion de Timbuktu, não é? De Valentim, eu acho Ele pode ser mais um tipo de dog do que um lion Mas em uma espécie de luz Eu nunca poderia dizer Claro Claro De qual caminho vai? Lá para eles Lá para eles Lá para eles Por que não você Descubra no chão E eu vou ver se eu posso encontrar essa ponta Ok Esse primeiro set Lá para eles É onde eu esqueci Goto Ok Ok Então Eu tenho um trai Estão Estão Correste Estão Hum E Eu Estão 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 Para mim? Porra! Porra! E o que é isso? Oh, caramba! Eu encontrei seu cão! Ex-cão, ex-lion. Ei, garoto! Oh, onde os restos estão? Eu acho que um cúgara lhe levou. Isso seria um cabelo. E eu sempre pensei que eles se juntaram. Mas seu cão é um cão wilde? Uh-huh. O que mais? Você ainda precisa de volta? Oh, sim, senhor. Ela é a nossa atração. Bem, esperamos que ela quer a outra parte do seu diner. A outra parte? Realmente? Eu vou colocar eles no seu cão. Você encontra algum lugar para esconder. Oh! Bem... ... 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 O que os caras vão jogar o seu hato no ring? Talvez um dia, a melhor mulher do trabalho será a mulher. Oh, não sei se isso vai acontecer. Sim. Então é para cima, porque é que eu vou por aí? Por que é que eu vou por aí, por que é que eu não passei por aqui? Por que é que eu vou por aí? 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 E agora eu vou por aí? Por que é que eu vou por aí? Por que é que eu vou por aí? Por que é que eu vou por aí? Eu vou por aí? Por que é que eu vou por aí? 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 Mas como é que eu vou apanhar o leão? Eu vou por aí? 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 Não é esfolar isto, olha. Oh, pelo do gachinho. Não presta. Ora. Epa, está escuro. Olha lá, não é para isto. Está a ficar de noite. Penho aqui a linha de comboio. Direita. Orange Emeralds. Ou como é que chama aquilo? Emeralds. E lá consigo pagar o meu bounty. Estiver aberto. Onde é que eu escolhi isso? É aqui. O final não fecha. Está sempre aberto. Bem-vindo, bem-vindo. Isso é bem-vindo. Espero que tenha aprendido a sua leitura. Eu é assim. Obrigado. Vamos embora. Vamos lá ver do leão. É já virá. Vira sempre para o lado errado. Não sei porquê. Mas pronto. Andei aqui à porrada. Andei aqui à porrada. Dê-lo. N'o ? Um leão viu. Um leão. Um leão? Eu não sei o que vejo. Mas os leão pegam dentro da parte. Um leão. Posso ler nisto? É o meu coração! É o meu coração! O que é tudo isso? Eles são animais, Andaluz? Claro que é! Eles foram fechados no bairro. Obrigado. Olha aí! Não. 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 Aqui não dá Ok Não dá Não é nada Como é que eu vou lá para dentro? Não dá Não dá Não dá Acabaste sinceramente este jogo as vezes Mas golpearam aqui Olha agora Outra vez Jesus Dele um encontro e um homem morreu Ai que jogo meu Fuzga-se Estava um gajo na porta Afinal Não dá Dele um encontro O que? Eu disse Dele um encontro 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 Agora Ela tem que subir para aqui Isto não sobe Ops, eu vou fazer o que você fez. Acho o leão. É só rastros. Ai Jesus. Estou para ver o que é. Oh porra é um leão de verdade. Eu vi logo. O que é que eu tenho que fazer afinal. Não sei. Porra que mas acertei os tiros todos. Ah vai está lixando. Ah está de leão. Não. Informe a Agret. Ok. Com licença. Ok. Não sei. Não sei. Está bem. Esta missão estava toda bugada. Toda bugada. Mesmo toda bugada mesmo. Destino. Ai destino. Não. Primeiro os gás que estavam na porta não estavam na porta. Depois bati no outro. O gás morreu. Ai. Ai. Depois espatei uma parga de tiros no leão. Não morreu. A primeira. É voodoo. Deve ser aqui. Deve ser aqui. Não sei. Vamos lá então. Salve. Sallie. Peguei os caixos prontos. Sim, senhor. Márquete. Um homem comendo o leão. Você não pensou, que isso poderia ser útil para mim saber, que esta vez o animal foi verdadeiro. Você morreu. Estou claramente declarado, que estamos procurando. Você não declarou nada durante todo o tempo que eu conheci. Isso poderia ser um gás por tudo que eu conheci. Um gás? Eles não conseguirem atos para a porta. Trazem o reino dos espíritos, por outro lado. E eles sentem o rosto. E eles... Bem... Olha como surpreendido como você faz. O que você fez com ele, se você não me interessa? Eu matei ele. Ele está morto. Verdade. Isso é rombo. Então, seja eu. Agora, me pagar. Sim, claro, claro. Eu tenho apenas a coisa. E... O que é um tesouro? É. Você é um homem sucesso, senhor. Um homem muito sucesso. Desde as minas de Eldorado, como verde como a floresta, como claro como a Amazônia, e como caro como todo o ouro na Andesia. Um trabalho de um homem é só um trifo, comparado com a verdadeira jewel. Espera! Não. O que diria o pai? O seu pai não está aqui. E nós tivemos um negócio. Sim, claro. Uma promessa... é uma promessa. Sali, os caminhos estão movendo. Não estamos esperando a vida? Ele está no grande campo de pesquisa no céu. Bom dia, senhor. E obrigado. Mas realmente devemos estarmos chegando. Eu não vou te dar. Tanto tempo. Tanto tempo, senhor Morgan. Na próxima vez que me vejo, eu estaria em cima da ordem. Eu prometo. Ou pelo menos eu estaria em cima da ordem. F1. Ok. Esta missão não tinha... Como é side mission, não tinha... Objetivos. Agora, posso ir fazer uma cena qualquer? Ou homem? Ai! As espadas, eu só conheci este aqui. Hum. Halas, o. A galera aqui! E saltar Quando eu quero que saltes não saltas Vamos até lá Depois fazemos um E aí Tchau. . . . Giddy-up. 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 Giddy. Vê-se ele recupera um bocadinho. Não? Quero um amigo que te dê chumbo. Bala. Sou bala. Ia matando agora. Vai-se apanhar uma linha de comboio. A linha de comboio vai lá dar mais depressa. Anda para cima. A linha de comboio vai lá. A linha de comboio vai lá. Agora para cima. A linha de comboio vai lá. O que é? O que é? O que é? O que é? Agora é que me enganei. Aqui é a ponta ou não? Entretanto. Eu devia de pôr energia no máximo. Se não vai lá o comboio. Vamos dar agora um boost. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E acendo-me no fundo. Vamos lá. Agora já aqui um animal. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Vamos lá. Descarga de cavalo. Colocar R. E agora R. É um veado. De cauda branca. Vamos lá. 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 Erro. É possível. Cozinhar um. Então. Cozinhar vááááá. Efeitos na seca, carne de fibrosa simples não. Desenha-se é este, em recordar, desenhar de novo, em recordar, desenhar de novo, acho que são quatro peças. Deixa eu ver se é a última vez. É, foi a última vez a faltar. Ai, cozinha-se isto também, ô caralho. Efeira... Ah, já estás aí? Tirar, deixa eu ver se eu agora... Não, 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 eu quero vender. Ok, vamos ver se. Espero que você faça um bom uso disso. Não tem nada como usar o seu melhor dia. Não tem nada como usar o seu trabalho. Tch, parece uma coisa do mal. Tem coisas que eu preciso então. Não tenho nada. Não tem nada. Não tem nada aqui. Équipamento reforçado. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tudo em ar. Ah, bandido. Ah, bandido. Ah, bandido. Ah, bandido. Não tem nada a entender hoje. Ela pode de cá ouvar todos os dois. Dê-lhes, eu falo que eu falo. Certo, vamos ver. E aí, vamos lá, vamos lá. Sim Ah, aliás Vamos cá limpar o cavalo que ele está todo cagado Não sai o sangue Onde você vai, amigo? Onde você vai, amigo? As vestes e as vestes são as medidas! Ah, está tudo bem, garoto? Vamos lá Podemos apanhar o combo aí Vamos andar a pé outra vez até lá o fundo Pé não, cavalo E road Então, bora lá Vamos mexer aqui É ali Aqui tem um comboio, pode ser que eu... Então, vamos lá ver Não tem nada Não tem nada Não tem nada Recompensas Não tenho nada Não tem 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 nada Mas ao cria a confusão em Rhodes, ok? Ok, posso roubar trens Ah, e o que é que a gente... Olha, podemos dizer que ora o malicante tem o malaguito Pode ser que tenha lá uma coisa boa Não acho que eu te vejo antes Ok, agora vejo Ah, isto tem-nos dar aqui uma vista de olhos Hum... 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 É só de um tiro É só de um tiro Este aqui está tão orgulhoso e bom Que a cidade que mora em casa É, vamos... Carabina de redução Lancaster... Hum... 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 Bolas 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 Repetição Já tenho esta Já tenho esta Mas já tenho esta Default Ferrolho Vê-lhe algumas dessas para alguns clientes muito discernidos Para Opieta Prodispursing favorite Carga Cadência Prodispursing A Potência O Pou 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 Filtros com coldro a primora 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 Esta arma parece estar bem cuidada de você. Você tem uma arma boa, mas eu posso fazer ela ainda mais fina, se você está interessado. Parece que você está cuidando da arma. Bom de ver. A arma é apenas tão boa como a arma. Eu tenho algumas coisas divertidas, apenas para ela. Isso vai ajudar, eu tenho certeza. Luneta Ok. Bronha É tudo a gastar dinheiro. Cimento Ok. Blancaster Limpar a arma Fica habilidade e customização. Faça suas munições. Eu posso arrastar o barril para você, se você quiser. Fica no arraigamento Boneta Cimento 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 Quiluz Bailuz Bailuz Interesse em engravamento? Vê essa arma de sua própria. Ok. Este... Este... Vê o Sr. Banks no caminho? Ele não é o amizadeiro, mas ele é bom quando você o conhece. Ele não é o amizadeiro quando é qualidade, mas aqui em Rhoades, o americano é preferido. Comprar... 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 Vê o Sr. Banks no caminho? Ele não é o amizadeiro, mas ele é bom quando você o conhece. Comprar... Bem, se essa arma não brilha... Estou feliz de cuidar do que é seu. Parece que você está cuidando da arma. Bom de ver! Essa... 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 A cê é dinheiro... Eu acreditava o Sr. e todos os deputados, sabe? Sim, senhor, eu acreditava. É... Eu acreditava ao Sr. e todos os deputados, sabe? Não, não estamos... Não, tem nada de vermelho fora do que seja saudável, mas aqui no Rio Amea é preferida. Um... Bom, se essa arma não brilha, estou feliz de cuidar do que é o seu. Interessado em uma compra? Poderia colocar alguns carvins nele também. Você vai ver a diferença. Isso poderia realmente brilhar com alguns carvins. O que é isso? Está aqui! Eu vendi uma arma para um hunter na semana. Falei cerca de 20 dólares em vendas para o butcher esta semana. Onde está a minha corte? Hum? Aquela arma parece estar bem cuidada. A arma é só tão boa como o seu alimento. Tenho alguns caros de ferro cortados apenas para ela. Você apreciou o melhoramento. Não sei se mete uma cena nesta. Mas acho que não é preciso. Isso vai ajudar, estou seguro. Você vai ver a diferença. Ouro. E luz. Ouro. Eu tenho certeza de que testo todos os meus benefícios por qualidades e defeitos, isso é uma garantia. Garantiedade. Parece que você está cuidando dessa arma. É bom ver. Essa arma parece ser bem cuidada. Eu posso melhorar a certeza disso, sabe? Isso é uma investidura inteligente. Não sei. Grão reto. Não, não. Este é mais. Acredimento. Você vai ver a diferença. Tudo. Estilos metais. Agora vamos meter... Agora vamos meter... ... 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 Não, revolver scoffield, beta, revolver vaqueiro. Emmett, guarda da ação dupla, goalfield, poteiro, ligeira, clara, dano, não, revolver scoffield, poteiro, ligeira, dano, É melhor ou pior este? Dano Deixa eu estar Ela What the fuck? Caraca, estes gays apanham-me aqui, desprevenido Malvados Já testei aqui o Já testei o meu revolver Caraca, aquela porra explodiu Ok, está tudo Meu cavalo Vamos cá Vem cá Não tens medo, tens de pussy Vem cá pão Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá só com arco e flecha 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 Agora não posso atender um minuto Tá só com arco e flecha Tá só com arco e flecha Muito obrigado Sr. Morgan Bem pessoal E tá feito Por hoje já chega Já vamos com duas horas de stream E vou dormir E amanhã há mais Obrigado aí todos pela presença E aí E aí E aí E aí